Bom dia galera O negócio é o seguinte Estamos aqui com o golzinho 1.8 Do Vinícius Olha que interessante O Vinícius me falou que esse carro aqui é gasolina E tem reservatório de álcool Tava dando uma olhadinha aqui Ô Mirto, já arranca aqui pra mim o filtro Não é 10 Bom Então tá aqui Carburadorzão TLDZ gasolina Falou que recentemente foi mexido Eu só não sei na onde E pelo funcionamento do carro dele Deus me livre Faz a gentileza pra nós Tira esse filtro aqui Olha os níveis dos parafusos Tira o filtro de ar ali Parafuso de para-lama Brincadeira Dá uma partida lá Mirto Deixa um ponto morto e dá uma partida Só pra galera sentir o drama Bom Olha aí a mola Vai Tô segurando óbvio né Aí eu vou soltar pra vocês verem Olha que beleza Ó Mola puxando acelerador Tá um regaço Isso aqui um dia foi um TLDZ Tá Que beleza Mais um pra série post Pode deixar ele na lenta aqui ó Ele tava reclamando Espera aí Mirto É Tá partida Mirto Não Não fica bombando não Esse é o funcionamento que vocês estão vendo aí ó Padrão Servo freio também tá furado Pode desligar Mirto É isso aí Vamos ver agora Como é que tá o resto das coisas E é uma judiação Ver mais um TLDZ Destruído Que coisa de louco Vem Foi um pouco tempo É Olha aqui ó Ó Vocês estão vendo esses dois fios aqui Três, quatro Tá São os fios que vinham Pra válvula solenoide Pra válvula finelmática Seriam as tomadas Infelizmente Arrancaram tudo Valeu então gente Até que a gente tá de volta Pra ir na bancada Bom Tamo com o carburador na bancada Né Uma Borboleta dele Trabalhando errado Quebrado prisioneiro aqui dentro Carburador Ossa de lama dentro Eu vou dar uma examinada na cápsula Pra ver como é que tá Simplesmente Tá um regaço Eixo tá estourado Daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês Aqui por baixo Aqui eu não vi ainda como é que tá Vocês estão vendo primeiro aqui ó Mas pelo jeito tá bem corroído Então é isso aí Já voltamos Bom galera Vamos lá O bicho tá pegando aqui pro lado do carburadorzinho do Vinicius Aqui pra vocês terem uma ideia Eu não consegui tirar ainda O Parafuso Ele virou uma massa Aqui usaram álcool Na base dele Por isso que tava enroscando o eixo Tá bem ruim Bem ruim mesmo Então vamos ver aqui o bicho que dá aqui Valeu Bom Depois de uns 5 minutos batendo aqui A gente conseguiu tirar o parafuso É Olha aqui Na situação que tá O parafuso gente Olha Pelo amor de Deus Coisa do outro mundo Então é isso aí Vamos desmontar o resto agora Daqui a pouquinho a gente tá de volta Valeu Bom Desmontei esse aqui Né A gente vê aqui que tá Quebrada a parte do afogador Totalmente Vou tirar um pouquinho esse LED Aí beleza A gente vê que Foi negligenciada a manutenção desse carburador aqui Durante muitos anos Né Uma situação Terrível que ele chegou Na minha opinião aqui Nesse mês É o carburador que tá mais Detonado que eu peguei Né E a gente tem um agravante da Da base aqui que Provavelmente vai rolar Um sentimento É Na hora que eu tirar Tudo isso aqui em volta Provavelmente a gente vai ter Uma surpresa agradável Por baixo Eixo Simplesmente Não tem como Travando Ele abre até aqui E volta Beleza Ai Jesus É isso aí Daqui a pouco eu tô de volta Bom galerinha Bom galerinha Infelizmente Esse aqui já condenou a carcaça mesmo Tá Aqui a gente tem uma situação Parecida com o que eu fiz Esses tempos atrás Onde a carcaça estourou Porém Na outra situação Eu tinha essa parede aqui Aqui eu nem terminei de tirar ainda A corrosão Mas já deu pra perceber trinco Tem um trinco aqui embaixo Tá Que tá comprometendo tudo E pra mim fazer a solda aqui Eu preciso de pelo menos 3 milímetros De parede Pra ficar uma coisa decente Aqui eu só comecei a tirar A hora que eu tirei Que eu vi que entrou pra dentro lá E que essa parede aqui Pra retornar a chance dela Quebrar É 90% Eu pausei o serviço E vamos entrar em contato com o Vinicius Aliás Já tentei entrar em contato com ele Tem uns 15 minutos Quando eu vi a situação E agora De qualquer forma O serviço tá parado Até ele poder retornar eu Eu deixei recado no serviço dele Fiz acontecer Mas até agora ninguém Né Então vamos aguardar Aqui é outra carcaça Não tem jeito De eu recuperar infelizmente Vamos aguardar Valeu Bom galera Já tava ruim Piorou Tá furada a carcaça Olha aqui Tava tudo tampado aqui Simplesmente está furada Ai Jesus amado Olha aí Que beleza É Já tava pausado o serviço Agora Tá mais pausado ainda Então é isso aí gente Vamos esperar o Vinicius Que aqui Sobrou só a tampa Compensa ele por outro carburador Infelizmente Ou se ele quiser Gastar com esse Eu posso tentar Fazer uma solda Na cuba Eu até acho Que na cuba Dá pra mim fazer Tá mais tranquilo Entendeu Agora aqui é outra carcaça Beleza Valeu então Bom galera Vamos lá Por final A gente resolveu Colocar um 2Z Pro Vinicius Tá Vamos colocar então aqui Vamos começar a desmontar Esse 2Z aqui É um 2Z Que tá legalzinho E a gente vai preparar ele Na realidade já Parcialmente Porque o Vinicius Já endoidou também De repente Ele tá com a coceira Pra pôr uma turbina Daqui uns tempos Então eu já vou preparar Lá não tem sistema de afogador Vou arrancar o sistema de afogador Preparar Deixar o segundo estágio Mecânico Por enquanto Pra ele ir usando Com gasolina Depois Futuramente Já tá pronto O carburador É só a gente recalibrar Fazer alguns pequenos ajustes Aqui E Meter álcool E turbinar Beleza Então eu vou depenar ele Daqui a pouquinho eu volto Valeu Bom galera Vamos lá A gente vai aproveitar Do carburador Tampa Carcaça Tá Vamos fazer o segundo estágio Mecânico aqui Tudo certinho Vamos limpar primeiro Daqui a pouco a gente tá de volta Valeu Bom galera Vamos lá Carburadorzinho do Vinicius Aqui a gente fez a limpeza Carburadorzinho Tá legalzinho Parte de eixo aqui Não vai precisar mexer nada Tá Segundo estágio Tá show Tudo original ainda A única coisa que eu vou trocar Aqui é esse câme de injeção Aqui que o câme de injeção Tá meio zoado Né Tá desgastado pelo tempo Na realidade E Vamos trocar um reparinho básico Né Diafragma Válvula de segundo É Válvula Máxima Uma desporcariadinha aqui Recalibrar ele certinho Já a gente tá de volta Coisinha à toa Beleza Valeu Bom galera Então tá aí ó O câme do injetor Tá E o Zé Eduardo falando oi pra vocês A gente tá substituindo o câme do injetor Já aproveitando que tá tudo É Meio danificado Por um novo Já com mais pegada Tá Pegando esse aqui justamente Pra preparar pra turbina futuramente Valeu Bom galera Vamos lá Tá prontinho aqui o carburadorzinho Do Vinícius Aqui por enquanto Eu deixei o segundo O segundo corpo aqui Com vácuo Tá O Vinícius tá com medo de Ficar meio violento por enquanto Então deixa pra quando for turbinar Quando for turbinar A gente Coloca o segundo mecânico E aí ele Faz as alegrias Aqui na frente eu usei um sistema de suspiro aqui Porque é essa parte aberta Tá E é isso Por enquanto Tá limpo Tá clean Tá pronto pra ir pro golzinho Daqui a pouquinho a gente vai ver funcionando Valeu Bom galera Vamos colocar então no carro lá O carburadorzinho do nosso amigo Do golzinho Mas antes eu vou dar a dica aqui pra vocês Essa aqui é a flange do TLDZ A gente vai fazer uma adaptação pro 2E O que você precisa trocar? Essa flange aqui não cabe o 2E 2E são 3 parafusos Aqui são 4 Você vai ter que ir trocar Comprar uma flange Desse tipo aqui Esse tipo de flange aqui Essa aqui ainda é uma das poucas raras Que eu achei Que eu comprei em 2007 É um puta de um estoque antigo do caramba Que eu tenho guardado Então vamos lá Esse tipo de flange Como você examina pra ver se ela é legal ou não Essa flange aqui ela é de aço Tá Com uma cobertura de borracha Então o importante é esse anel de vedação aqui Tá em perfeitas condições Você verificar Esse anel de baixo aqui Ele é um anel grosso Tá Ele não é fininho nem nada Tá bom E vocês podem ver o tipo de qualidade da peça Por exemplo A peça ela já vem com o encaixe certinho Pra não ter aquele esmagamento Da borracha Então quando você passa o parafuso por esse canal aqui Ele vai assentar perfeitamente Ele não tem excessos Tá Muitas vezes a pessoa compra uma peça dessa vagabunda Paga 20 conto 30 conto aí E depois fica tendo dor de cabeça Onde fala que esse tipo de flange não presta Isso e aquilo A dica é Compre uma peça de qualidade Não adianta você comprar uma peça xing ling Uma peça chinesa E depois você reclamar que a peça não prestou Dê preferência para as peças originais Ainda existe para vender esse tipo de peça aqui Tá É um pouquinho mais caro Mas compensa o crime Tá bom Então é isso Muita gente também me pergunta Sobre essa junta que vem De fábrica aqui Esse tipo de junta aqui É difícil de encontrar Para vender Perdão No caso dessa flange aqui Se tiver bem limpa O coletor Não há necessidade Tá Você já tem esse anel de vedação Justamente para prevenir esse tipo de coisa Se for uma flange metálica É obrigatório você usar uma junta dessa Cola não dá certo Tá ok Outra coisa Baquelite No TLDZ que estava aqui Ou TLDZ Você tem que usar um baquelite Com duas juntas Aqui não há necessidade de usar junta Esse fio aqui de borracha Já vai fazer a vedação do carburador Beleza Outra coisa Quando esse fio aqui está amassado Você tem que usar uma juntinha E quando não tiver condição Quando tiver passada a borracha Desse ponto aqui Você tem que jogar fora a peça E colocar outra Falou? Então daqui a pouco a gente está mostrando Para vocês funcionando Valeu Bora lá galera Agora tinha Test drive aqui no Goleta Vamos ver O que o cliente achou Já vai ter vindo uma fileta Eu acho que é claro Hum. Se quiser ir até a frente lá no sinaleiro. Ah, beleza. Daí, essa rua em si não é muito legal pra dar um test drive assim, que a gente dá, que é bem esburacada. Mas a rua de baixo é sensacional. A de sinaleiro? É a da Expedicionários. Sabe, você vai pegar o sinaleiro aqui à esquerda. Esquerda, esquerda. Daí pega a Expedicionários, é tranquilinha a rua. Não tem buraco. E aí, o que você achou do golinho? Deu alguma diferencinha nele? Mais esperto, né? Bem mais esperto. É pra que você não é daqui, olha a esquerda. Achei que você ia dar uma pisadinha pra sentir. Achei que você não é daqui, olha a esquerda. Saí. 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 É isso aí galera Visualzinho final do carburadorzinho Do carro do Viniciel E aí Gostou do trampinho Ficou de acordo com o que você queria Ficou melhor Aí é coisa filé Diz que Olha lá o Mirtolopo Diz que agora pela primeira vez Você vai andar com o carrinho do jeito que você queria Agora eu vou conhecer ele Indica o pessoal Para trazer para nós Pode trazer É isso aí rapaz Então é isso aí Obrigadão Viniciel E ó Tá aqui ó Com vocês aqui Servicinho final Tá Agora o Viniciel Vai curtir o carro E o Mirtolopo Vindoida Vai lá acelerando tudo Aqui ó Antes tinha o sistema do TLDE Que vinha duas mangueiras de água A gente fez a A modificação aqui Jogando a água Direto na serpentina Tá Ficou um sistema original É uma ajuda de ação A fiação do TLDE Tudo cortada Tinha mexido né E se você gostou aí do serviço É só entrar em contato Silvio.carburadores Arroba hotmail.com Dá uma ligadinha pra gente Né É O Mirtolopo falou que vai regular o carro de vocês Né Mirtolopo O Mirtolopo falou que vai dar 200 parado Tá isso aí gente Valeu Mirtolopo Valeu Viniciel Até a próxima Opa É nóis Tchau tchau Vamos lustrar esse Ah lá O Mirtolopo agora vai lustrar a tampinha Meu Deus do céu Eu não vou lustrar Eu vou lustrar Ah Com pano Preto Olha o capricho do Mirtolopo Rapaz Massa de polir Massa de dente É nada Massa de polir Isso aí O Mirtolopo é indóida Vai deixar um espelho aí Mirtolopo Vamos deixar um espelho Tá bom então Valeu então gente Até a próxima Tchau